Ele vinha pelado, só de sunguinha, com uma panela na cabeça, tipo, um caldeirão na cabeça, coisa assim. Um caldeirão na cabeça com uma espadinha, pelado, sem armadura. E ele chegava e só falava isso pra pessoa que ia enfrentar a Malenia. É, o nick dele era, let me solo her. Deixa eu matar ela. O cara invocava ele. Ele matou ela mil vezes pros outros. A FromSoft, a Bandai, né, com a FromSoft, mandou pra ele um negócio que só ele tem, que foi a espada que ele usa pra matar a Malenia com kit exclusivaço e tal, sei o que. Que maneiro. Esse tipo de relação eu acho incrível demais, cara.